Eu não sei pra vocês, mas pra mim, tá muito difícil começar esses vídeos, tá muito difícil. Peguei um café, porque não sei até quando vai durar esse dia infinito que é gravar esse vídeo. Perguntando também, professores, vocês estão tendo dificuldade, assim, pra começar os vídeos de vocês? Colocar, tipo, falar o assunto, o tema, a gente às vezes esquece como falar. Vamos lá, aproveitando o gancho, hoje nós vamos falar sobre linha da ação contínua ou lógica da ação contínua. Pra você que perguntou se eu estou bem, tá? Estou em casa, bem isolado, aquecidinho, muito obrigado por se importar. Pra quem não perguntou, tô bem do mesmo jeito, tô aqui em casa, bem aquecidinho, comi meu café, ó. Maravilhoso. Vamos lá, minha aula programada, tá aqui, então. Nós vamos falar sobre o método das ações Stanislavski. Linha da ação contínua, claro, método das ações Stanislavski. Vocês têm um vídeo aqui disponível pra vocês sobre ação e ação interna. Então, vai lá ver, quem não viu, tem de ação e atividade, vai lá ver antes de ver esse vídeo, porque aí você entende melhor. Pra entender a lógica da ação contínua, a gente precisa entender a ação. Aí vocês vão lá, entende a ação, e aí a gente vem pra cá ver a lógica da ação contínua, tá? Espera aí, irmão. Você, que continuou aqui e não viu os outros vídeos, eu sei que você continuou lá, vou ver depois. Vai ver depois? Vê depois. Então, vou dar só uma introduçãozinha sobre o que é a ação. A ação é tudo aquilo que eu vou traduzir uma emoção, um sentimento do personagem, alguma coisa, através de um movimento, seja ele interno, psicológico ou externo. A ação interna é o que vai anteceder a ação externa, que vai ser o que vai ser a minha ação motivadora, beleza? A lógica da ação contínua, ela refere-se a eu manter uma sequência de ação desde o primeiro aparecimento do meu personagem no espetáculo até o último aparecimento dele. Então, eu preciso estar trabalhando essas ações, tanto interna quanto externa, desde o espetáculo começar até ele terminar. E isso tem que vir em sequência no meu personagem. Uma coisa que fazemos associação também com essa lógica da ação contínua, por exemplo, é o nosso monólogo interno, que é o fluxo de pensamento interrupto do personagem. Então, no palco, o personagem precisa estar pensando o tempo todo, ou o ator precisa estar pensando o tempo todo como se fosse o personagem, certo? Então, isso é uma sequência de ação contínua que está acontecendo dentro do meu personagem. E isso deve vir para fora também. Não precisa ser de maneira exagerada, tudo vai depender do personagem ou do trabalho que você está executando. Mas, é legal que você traduza isso através de ação externa também, não ficar só em ação interna, porque o público não vai poder ver. Essas ações externas, elas podem ser um olhar, pode ser alguma coisa que vai decrescente com o personagem, decrescente com a história do personagem. Então, a gente precisa construir uma lógica, uma linha que dá sequência para o crescimento do meu personagem, de acordo com conflitos que ele vai ter no decorrer da história, de acordo com coisas que ele vai descobrindo. Evolução do meu personagem também vai vindo em evolução de uma ação crescente no psicológico do meu personagem, que vai vindo também, talvez, numa crescente de ação física do meu personagem. Então, essa lógica sugere que o personagem precisa estar o tempo todo realizando ações que condiga com a personalidade dele. Por exemplo, eu aqui nesse tempo de frio, com o meu cafezinho, meu chalizinho bem aquecido, estou traduzindo essa emoção, esse conforto da minha casa, linda, bagunçada, que não mostrarei para vocês de jeito nenhum. Mas, eu estive em constante ação durante esse vídeo, tanto interna quanto externa, e eu vou traduzindo isso. Então, eu preciso criar uma lógica, uma linha de ação contínua. Lógico que eu não vou pegar o meu personagem e já vou ter tudo isso construído. Isso vem no decorrer de um processo, junto com a direção, junto com a equipe que, talvez, o dramaturgo, se ele estiver envolvido, toda uma equipe que esteja no projeto vai colaborar para a construção dessa lógica de ação do personagem. Mas, o ator precisa ter consciência de que ele tem que estar em uma lógica de uma ação contínua, um contexto de uma ação. As ações todas precisam ser, elas precisam ter uma justificativa interior, ela precisa ter uma verdade naquilo que acontece, para que o público acredite, para que essa ação tenha um sentido, uma lógica e traduza, de fato, aquela interpretação e aquela representação que o ator é responsável por fazer na sua profissão. Temos um vídeo sobre isso também, tá? Então, revisem os vídeos sobre ação e ação interna, ação e atividade, e vejam esse vídeo novamente para que vocês façam uma lógica na cabeça, porque nós estamos falando do mesmo sistema, que é o sistema das ações Stanislavski. Então, se vocês começarem a interligar as informações, elas funcionam muito bem, muito melhor, inclusive, porque vai tudo fazer um sentido na sua cabeça e a informação vai ser guardada por muito mais tempo. Beleza? Agora, um desafio para vocês, e eu espero receber vídeos para que eu mande para os professores, para que a gente continue nessa construção que nós estamos fazendo durante esse tempo. Estamos construindo uma coisa muito importante, que é mostrando a importância dos artistas na sociedade. E isso é algo que está sendo de extrema urgência, porque tem inúmeras coisas que a gente sabe que acontecem nesse meu Brasil, Brasil brasileiro. Beleza? Então, eu quero que vocês construam uma cena, de uns dois, três minutos, não precisa ser uma cena muito grande, pode ser uns, sei lá, uns cinco minutos, que precisa ter uma construção muito clara sobre essa lógica da ação contínua. Por isso, eu vou tirar as palavras desse personagem. Vocês não podem construir através da fala de vocês. Estava descarregando. Através da fala de vocês, através da fala do personagem. Vai ser tudo transmitido através dessa sequência de ação interna do personagem e sequência de ação externa do personagem. Lembrando que tem que haver conflitos, então tem nas outras aulas dos professores, por isso vocês precisam ver todas as aulas. Eu preciso ver os conflitos dentro dessa história. Eu preciso ver a construção desse personagem dentro da história. Beleza? Tentem me mandar durante uma semana, então até... Sexta-feira que vem. Beijo.